Nesse vídeo, a gente vai dar uma olhada em algumas das brigas mais absurdas da Libertadores e que esporadicamente acontecem nos jogos por aí. Afinal, a gente tá na semana da final da Libertadores, né? Flamengo e Palmeiras vão jogar no sábado. Nada melhor do que a gente dar uma olhadinha nas maiores constrangedoras, né? Brigas da Libertadores, que é uma parada que é ridícula, só que acho que às vezes a gente consegue dar umas boas risadas com isso. Bora lá! Então, bora começar aqui com Argentino, Juniors e Fluminense. Quem separou os lances foi o nosso querido editor. A gente vai dar uma olhada no que ele separou pra nós. Olha só o Diguinho, época do Diguinho, do Fluminense. Mas, por favor, não caçoe em dele. Por enquanto, é uma briga meio esquisita, né? Ah, não, agora começou a correria. Nossa, o cara no chão ali, velho. Cara, o cara acho mais engraçado, tipo, os caras fechando uma pauleira e os repórteres, olha, com microfone, câmera, no meio disso, os caras... Olha só, os caras com a câmera aqui, ó, paradinho. Aqui, ó, aqui, mano. Como se não tivesse acontecido nada, né? Ih, rapaz, acho que eu... Nossa, encurralaram o cara ali, velho. Cara, nossa, o cara no chão sendo puxado. Meu Deus. E o que eu acho engraçado é que para do nada, né? Tipo, os caras estão ali trocando a porrada e aí do nada começam a andar e tal e começam a meio que sair do montinho, começam a meio que ir para o vestiário. Olha só. É. Aí os caras começam a abrir o braço, assim. Primeiro ele sai na porrada e na voadora. Depois não. Calma, calma. Nossa, cara. E a polícia bota o... A polícia não, né? A organização do estádio bota esse túnel comprido para a torcida não jogar para se parar. E os caras fecham o pau no campo, cara. Pô, e essa... E na boca do vestiário sempre acontece isso, né? Porque é o momento que os caras vão afunilando ali para sair. Chegou perto, fudeu. Vamos brigar. Alguém me ajuda! Que escudo do policial. Porra. Nossa, constrangedor, né, cara? Os caras... Os caras saem de casa para jogar bola. Termina brigando. Esse aqui a gente vai dar uma olhada em Flamengo e Vélez. Vamos ver. Que tapa? Já começa com um tapão no rosto. Ah, sim. Estou ligado nesse soco no Edmundo. Cara, o cara cai seco. Nossa, mano. Olha a voadora, mano. Que loucura. Olha o velhinho, cara. O velhinho de... Opa! Que beleza! Olha o cara aqui de... O cara aqui de camisa social. Olha o gordinho de camisa social. E a coisa aqui, onde saiu esse velhinho? Pois é, o cara apareceu do nada. O cara... O cara assim, ele beba a porrada também. Fico pensando, cara, se ele tá meio que assim... Ah, não. Aí às vezes na cabeça dele ele tá aqui assim... Não, eu vou me defender. Por que que ele só não vai embora? Tipo, ele não precisa ir pra cima pra se defender. Exatamente. O cara não tava nem no jogo. Ele pode sair do campo, cara. Nossa, cara. Olha, esse aqui é muito bom no Edmundo, né? Porque aqui, ó... Ele dá... Olha, ele começa com um tapa. Ó, o Edmundo dá um tapa. Aí pum. Ele faz meio que de ironia. Dá aquele tapinha assim pra dar... Aí o cara dá o tapa de volta. Aí beleza. O Edmundo acha que é isso. Pô, eu dei um tapa, cara. Ele virou com um tapa e fica por isso, né? Ele meio que só sai aqui. Aí daqui a pouco o cara vem e dá uma bocha. Finalzinho de jogo. Aqui é Santos e LDU. 98 minutos, 2 a 2. LDU ganhou de 1 a 0. Bora lá ver. Nossa. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ah, o fim de jogo, né? O árbitro ali no meio. O árbitro derrubou o cara. Olha isso. O árbitro com o bração aqui daquela derrubada. Cara, aí vai todo mundo, né? Até o cara aqui, ó. Deve ser o delegado do jogo. O cara de paletó aqui. Não tem nada a ver. Ele vai ali ver o que aconteceu, né? Ah, cara. Mas isso é uma parada que eu não concordo. O cara aqui... O narrador... Ah, o Pitana é o responsável por isso. Porque ele deu muita crescita. Porque ele deixou a última jogada. Cara, sim. O que o árbitro tem a ver com o jogador e fechando a pauleira? Ah, esse aqui é mais recente. Esse aqui é Palmeiras e Penharol. Acho que é aquele jogo que o Felipe Melo disse que ia dar soco na cara de Urubai. Não sei o que, né? Cara, isso aqui é muito bom, né? Porque o juiz tá ali. Ó, o juiz encerra o jogo. Ó, o juiz ali. Encerrou o jogo. Beleza, vou pra casa. Tô com fome. Vou jantar. E daqui a pouco ele sai correndo. Puta fudeu. Ali, ó. Ih, fudeu. Cara, começa meio que devagarinho. Começa uma montada de pessoas devagarinho. E aí daqui a pouco começa uma correria. Mas nem entendo mais. Não, tu não entende. O Felipe Melo dando soco, cara. Ó, o cara mandando o Felipe Melo pra rua. Ele vai indo de costas. Tô encurralando ele ali, ó. Cara, todo mundo do Penharol tá olhando pro Felipe Melo, véi. Fechar o portão. Fechar o portão. Ah, é por isso que o pessoal tá acumulado ali. Ah, agora abriu o portão. Ah, entendi. O pessoal do Uruguai ali fechou a... Eles ficaram, fecharam os portões pro time do Palmeiras ficar encurralado. Nossa, cara. Agora até a torcida do Palmeiras. Bah, isso que é foda, mano. Os caras tão no estádio. Os caras viajam pro Uruguai pra brigar, cara. Pois é. E é foda como o ânimo do campo vai pra torcida, né? Só que, meu... Não, né? Não precisa brigar, né, cara? Bora lá dar uma olhadinha nessa treta aqui entre The Strongest e São Paulo. Já começa? É, já começa com a câmera 60... Nossa, olha a corre... Nossa, cara. Quanta gente tem ali, velho. Nossa, olha o tanto de gente que tem nessa treta, velho. Ó, é o 10 ali do The Strongest que dá uma chutaça no cara. Enquanto o juiz expulsava o outro, o cara ia lá e dava um pontapé. Nossa, constrangedor, né? Pelo amor de Deus. Bom, tomara que no sábado não tenha nenhuma briga, né? Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores. Espero que eles joguem futebol. E joguem bom futebol, né? Porque é uma hora que seja um bom jogo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like por aqui. Se inscreve aqui no canal pra fazer parte do time do Tal Falso 9. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri